Olá, nesse vídeo o Darlan vai mostrar como você pode criar avatares falantes, assim como eu, para criar diversos conteúdos. Ele vai explicar como você vai criar o avatar do zero, como animar e também como usá-lo em diversos materiais. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar como que vocês podem criar esse tipo de avatar falante usando inteligência artificial e a ferramenta Canva. Esse vídeo está dividido em três etapas. Na primeira etapa a gente vai criar o avatar do zero usando inteligência artificial. Na segunda etapa a gente vai dar vida para esse avatar fazendo com que ele fale. E na terceira etapa eu vou mostrar como que você pode aplicar esse avatar em qualquer tipo de material, seja um vídeo, uma apresentação, um post para rede social e diversos outros materiais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, clique no botão e inscrever-se para sempre receber os novos vídeos aqui do canal. Então vamos lá. Então vamos lá pessoal, esse daqui é o passo 1. A gente vai fazer a criação do avatar. Primeiro de tudo é muito importante que você crie a sua conta na ferramenta Canva. É só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo e você será direcionado para a página de cadastro. Vai colocar lá seu nome, e-mail e vai criar sua conta. Essa daqui será a tela inicial depois de fazer isso. Daí sim a gente vai começar começar o desenvolvimento. Então a gente vai criar um novo arquivo. Esse arquivo pode ser em formato de vídeo, formato de imagem, independente. Eu vou clicar aqui em criar um design e vou selecionar, por exemplo, o formato Instagram. Selecionar aqui, post para Instagram quadrado. Selecionei, será aberta uma nova aba. E para a gente criar o nosso avatar do zero, a gente vai usar um recurso aqui próprio da ferramenta Canva chamado texto para imagem, text to image, que basicamente você vai descrever o que você deseja criar e a inteligência artificial vai criar essa imagem para você. Onde você encontra esse recurso? Aqui nos menus do lado esquerdo, em aplicativos, você vai pesquisar por mídia mágica. Esse daqui é o aplicativo, você vai selecioná-lo. E aqui na parte superior nós temos duas guias, a guia imagens e a guia vídeos. Você vai usar nesse momento a guia imagem. E como funciona essa ferramenta? Você vai descrever o que você deseja criar. Se é uma imagem de uma paisagem, se é um avatar, se é um apresentador, você vai descrever o que você deseja criar. Observação bastante importante. Se você estiver usando a ferramenta Canva no plano gratuito, existe um limite de imagens que você pode gerar usando o plano gratuito. Se eu não me engano são 25 imagens que você pode gerar no gratuito. Na versão Pro você tem acesso a 500 imagens, então é uma diferença bem interessante. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você, onde você pode testar o Canva Pro gratuitamente durante 45 dias. É um benefício exclusivo aqui do canal, é só você clicar. É o segundo link da descrição, você vai fazer o seu cadastro, você vai ativar o Canva Pro gratuitamente durante 45 dias para você fazer o teste, usar todos os recursos Pro da ferramenta. Depois disso, se você quiser contratar a ferramenta, show de bola. Senão a ferramenta volta para o plano gratuito e você continua usando normalmente. Então agora a gente precisa descrever como que a gente deseja criar o nosso avatar. Então você pode colocar várias informações aí, descrevendo como você gostaria que essa imagem fosse criada. E eu coloquei aqui só um exemplo, tá pessoal? Tá muito em alta aquela ideia lá do personagem estilo Pixar, personagem estilo Disney. Então eu coloquei o seguinte script. Crie uma imagem 3D, Pixar style, aí eu digitei retrato, que é no formato retrato que eu quero essa imagem, com visual clean, fundo branco de um homem de 29 anos, sem barba, pele clara, olhos azuis e grandes, não sorrir, cabelo curto, castanho, escuro, semi-enrolado, camisa polo branca com gola azul, se tiver alguma semelhança aí é pura coincidência, testa grande e com marcas de expressão. Então eu descrevi exatamente como eu gostaria que fosse criado esse meu avatar, esse personagem. Você vai colocar aí de acordo com a sua necessidade essas informações, você vai descer aqui um pouquinho, temos a opção gerar imagem, você pode escolher também a proporção da dimensão aqui da imagem, eu vou deixar quadrado mesmo, vou clicar em gerar imagem. E olha só que legal, a ferramenta gerou quatro opções nesse primeiro teste, são imagens bem interessantes, vamos colocar aqui na área de trabalho, olha lá que bacana, ficou bem interessante, achei legal, essa aqui também eu achei bacana. E pode ser que logo de primeira você não chegue aí no resultado esperado, que você gostaria que ficasse. Então você pode voltar aqui, clica em voltar, você vai gerar novamente a imagem, você vai colocar lá o seu script, vai modificar até chegar no resultado que você deseja. Eu fui fazendo testes, colocando, modificando o script, até chegar aí em um resultado legal. Dá só uma olhada na quantidade de personagens que eu criei até chegar a escolher um. Dá só uma olhada aí na quantidade de personagens que eu acabei gerando, eu fui modificando o script até chegar exatamente no resultado que eu achei legal, que ficaria bacana aí para o objetivo do vídeo. E esse daqui foi o avatar que eu escolhi, eu achei que ficou bem legal e é nele que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo. Agora a gente entra no passo dois, que a gente vai animar esse avatar. Para fazer essa animação, a gente vai precisar usar um aplicativo além do Canva. Se você vier aqui dentro de aplicativos e procurar por avatar, nós temos algumas opções. são ferramentas que trabalham com animação de avatar, criação de avatares, só que de acordo com os meus testes, nenhum desses aqui você vai conseguir fazer gratuitamente. O Raging, por exemplo, não libera crédito aqui dentro da ferramenta Canva, você precisa fazer diretamente lá no site. E eu recomendo que você utilize essa ferramenta vidnos.com, eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo também. Tem aqui, clicando em pricing, você consegue visualizar todos os planos que estão disponíveis aqui na ferramenta. No plano gratuito, nós temos um minuto de geração de vídeos por dia, não é muita coisa, eu sei disso, mas é o plano gratuito. Você vai vir aqui em criar vídeo gratuito, aí você vai criar sua conta na ferramenta. Depois de criar sua conta, essa daqui será a tela inicial, você vai vir aqui no menu do lado esquerdo em avatares. Aqui nós temos diversos avatares que já estão prontos, que você poderia utilizar, não é essa a ideia, a gente vai usar o nosso próprio avatar. Então, eu vou clicar aqui em Taking Photo, que esse é o recurso onde ele vai pegar uma foto e transformar em avatar. E você vai fazer o upload da sua foto, é só clicar em mais aqui para enviar a sua foto. Lembrando, aqui no Canva você vai precisar vir em compartilhar, baixar, você vai selecionar o formato PNG, vai clicar em baixar, ele vai salvar na pasta downloads do seu computador. Depois disso, você vai vir aqui na ferramenta, enviar sua foto, procura ela no seu computador, clica em abrir. Já fez o upload aqui, você pode selecionar essa opção de remover o fundo ou não. Eu vou deixar com o fundo mesmo, não quero remover o fundo. Do lado direito você pode escolher as vozes, tem algumas vozes disponíveis aqui, caso você queira usar uma voz artificial. Temos aqui Yara, Humberto, Donato, Brenda, aquelas vozes padrão, não tem nada de muito diferente aqui na questão das vozes. Se você for usar um áudio próprio, pode selecionar qualquer um aqui, não tem problema. Daí é só você clicar aqui em gerar essa foto, vai clicar aqui em gerar. Beleza, a ferramenta já reconheceu aqui o nosso avatar, a nossa imagem. Se você quiser transformar um texto em áudio, fazer com que o seu texto seja o que o avatar fale, você vai colocar aqui qual é o texto. Olá, eu sou o avatar, fulano, assim, assim, assado. Você vai colocar a informação, escolhe a voz, a velocidade, você pode fazer assim. Se você quiser enviar a sua própria voz, a sua própria locução, que é o que eu vou fazer, você vai clicar em enviar voz. Essa opção aqui, e vai selecionar enviar voz. Caso você queira gravar na hora aqui sua voz, tem a opção record your voice. Você vai gravar na hora, é importante ter um microfone aí no seu computador. Mas eu vou selecionar aqui enviar voz, que eu já gravei anteriormente com o celular, ficou bem legal. Daí eu vou enviar essa voz. Selecionar aqui, já está fazendo upload, já está aqui o áudio, se eu clico em play, já está tocando bonitinho. Aqui, se eu dou play, ele só vai tocar o áudio, o avatar eu preciso gerar para que ele chegue no resultado final. Para você fazer isso aqui na parte superior, nós temos o gerar, você vai clicar aqui em gerar. E daí a ferramenta vai começar a fazer essa exportação, ela vai renderizar o vídeo. Está aqui o primeiro vídeo que eu tinha feito, que vocês viram lá no início do vídeo. Aqui ele já está em 40% de geração. Não demora muito, normalmente é bem rápido, coisa assim de um minuto no máximo, aí ele já gera o vídeo. Beleza, a ferramenta já gerou, vamos dar o play aqui para ver como ficou. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume, vou dar o play. Olá, nesse vídeo o Darlan vai mostrar como você pode criar avatares falantes, assim como eu, para criar diversos conteúdos. Ele vai explicar como você vai criar o avatar do zero, como animar e também como usá-lo em diversos materiais. Ficou bem legal. A boca ficou bem real, essa ferramenta é muito interessante, eu gostei bastante. Aí é só clicar aqui em download. Na versão pró da ferramenta você consegue baixar em 1080p. Na gratuita somente 720p, mas já está bom para a finalidade que a gente vai usar. Cliquei aqui em 720p, ele já vai baixar automaticamente o vídeo. Está aqui o vídeo, vou dar o play. Olá, nesse vídeo, belezinha, está salvo aqui no download. E com o avatar pronto você pode usar em diversos outros materiais. Você pode pegar esse vídeo e usar uma ferramenta externa de edição de vídeo, qualquer uma da sua preferência para usar em qualquer material. Por meio da própria ferramenta Canva você pode usar esse avatar para colocar ele dentro de um story para Instagram, dentro de uma apresentação, dentro de um vídeo. São infinitas as possibilidades. Criando aqui um arquivo de vídeo, já está no formato de vídeo, eu poderia, por exemplo, selecionar um template. O template aqui de uma casa, como se fosse divulgando uma casa de praia, uma imobiliária, algo nesse sentido. Vou adicionar aqui alguns slides. Para que eu possa usar o meu avatar, eu venho aqui em upload, esse botãozinho upload, fazer upload de arquivo, seleciono o avatar em formato de vídeo, que foi o que eu acabei de baixar. Clico em abrir. Já fez o upload aqui, para que eu use ele no meu arquivo é só clicar para que ele seja direcionado para a área de trabalho. Está aqui o material, ele está com esse fundo branco, porque o formato que a gente baixou é em formato de vídeo. Mas para resolver isso aqui é bem tranquilo, dentro de elementos. Você vai descer aqui um pouquinho. Nós temos a opção de molduras. Você vai selecionar aqui a moldura em formato de círculo, por exemplo. Vai colocar aqui no cantinho. O vídeo você vai arrastar para dentro dessa moldura. Daí é só dar dois cliques. Usar aqui a alça lateral. Daí você vai aumentar para que ele fique no tamanho exato da sua moldura. Diminuir aqui um pouquinho. Clica aqui em pronto. Beleza, a gente já tem o nosso avatar em uma moldura personalizada. Você pode colocar aqui no cantinho. E daí esse avatar vai explicando o seu conteúdo. Vai explicando a sua apresentação. Vai falando lá no seu story. Vai divulgando um produto. Então vamos dar o play aqui. Olá, nesse vídeo o Darlan vai mostrar como você pode criar a... Claro que ele está falando um assunto nada a ver aqui com a imagem. Mas é só para mostrar para vocês a utilização desse material em qualquer outro material. Pode ser aqui no vídeo, em apresentação, em story, em post para a rede social. No material que você quiser. Terminou de montar aí o seu material com um avatar bonitinho. É só clicar em compartilhar, baixar. Aí você vai baixar no formato de arquivo de acordo com o conteúdo que você criou. Se for vídeo, é vídeo. Post é PNG. Apresentação, formato de apresentação. E assim sucessivamente. E dessa forma você cria o seu avatar falante usando a ferramenta Canva e recursos de inteligência artificial. Espero que esse conteúdo possa te inspirar a criar conteúdos únicos e envolventes. E não se esqueça de clicar no like caso você tenha gostado desse vídeo. E inscrever-se aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.